A CIDADE NO BRASIL 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 O que é ele? Oh, pode parar aí. Não dá mais um passo. Tem algum problema aqui? Eu, senhor. Eu achei. Por que se não tem, deixa ele... Essa foi das boas. Sem dar chance pro azar. 10-23. Tem reforço chegando. QTA no QRU. Já tá resolvido. Copiado. Presente pra você, Casey. Veste o uniforme. Acorre-se. Vamos. Vou ficar de olho até vocês darem notícias. Se divirtam lá embaixo. Não esquece. Vamos na manha e ninguém se machuca. Entrar, pegar o Edler e sair. Vamos nessa. Agora não tem volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu mudei a imagem infravermelha para destacar os vasos capilares da retina do senador A resolução deve ser boa o bastante Puta merda Por favor, ajuda Eles me atacaram na troca de turno Sabiam os nossos horários Começaram a atirar Deve ser um panteão Dá pra ir com tudo ou na manha? Estou aqui na sala de segurança para ver o que a gente tem pela frente Se você quer fazer isso na bala, eu estou contigo A coisa está feia Cuidado Te viram, atira neles Estou indo até você Estou indo até você Vamos lá. 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 Procure um jeito de chegar do outro lado. Algum duto de mantenção, de ventilação, qualquer coisa. O que você achou? Uma lista. Há a lista. Nomes reais e codificados. Ah, boa. Eu tô na porta, Case. Esperando você. Nada. O cara é um fantasma. Isso não vai importar quando ele te... Vem cá! Contato! Hostil! Hostil! Eu te cubro! É agora! Atacando! Tchau! 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 Contato! É vida! Copiado! É agora! É agora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra, isso que é porta. E o Adler tá do outro lado. Félix destruindo o quadro de energia, as travas abrem, é isso? Se a planta que eu consultei estiver certa, sim. Então vamos ver se o seu brinquedinho dá conta do recado. Usa o tal carro-bomba, Keynes. Você botou alguma coisa interessante nesse carrinho? Eu instalei um taser de curto alcance. Não é muito forte, mas pode derrubar a gente. Keynes, olha. O Adler na cela. Eles ainda vão demorar muito? Eu não sei. Tem coisa acontecendo na frente. Alguém bancando o herói. A gente tem que acabar com isso antes que a coisa fique feia. A área está limpa. Afirmativo. O que foi isso? Acho que tem rato nesse lugar. O que é isso? Deixa comigo. O 4 de energia fica lá na parede, à direita da porta. Procure uma luz vermelha. Tudo certo por aqui. Vou voltar. Coisa errada. Você viu aquilo ali? Entendido. Vai conferir. Afirmativo. Inimigo aqui. O que é este vírus? Pisa fundo. Comendo. Atacando. O que é isso? Atenção de munição. Está tudo bem. Recarregando. Você está encampando. O que é isso? A área está livre. O que que foi isso? Acho que tem raça do seu lugar. O que é isso? Veja o tempo. O piano. Acha ele. Deixar alguma coisa na minha vida. O quadro de energia fica lá na parede, à direita da porta. Procure uma luz vermelha. Compeado. Vai ver se ele está bem. Amizem se acharem alguma coisa. Carregado. Ferguson. Achou alguma coisa? Continuem normalmente. Folho aberto. Positivo. Quem é? Ouviu alguma coisa aqui. Copiado. Descobre o que está acontecendo. Explode o quadro de energia. Me ajuda aqui. Vai, vai, vai. Calma, Hedra. A gente veio ajudar. O Woods entendeu o recado. Ele falou que você valia o esforço. Quero só ver. Seth, tamo com ele. Boa. Agora saiam daí. Rápido. A gente tem companhia aqui. Ótimo. Pronto pra ir? Eles estão por toda a estação. Estão procurando vocês. E agora? O duto do elevador é a única saída. Tem reforço e carona esperando a gente. Que porra é essa? Pega. Ele é do Panteão. Um soldado de elite. Ele está botando armadilhas. Ele está botando armadilhas. O que porra é essa? Pesca. Ele é do Panteão. Um soldado de elite. Ele está botando armadilhas. Vamos lá. Vamos lá. Um soldado de elite. Vamos lá. 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 O que é isso? Jornada! Cuidado! Jornada! Continua avançando! Vai! Pesca! Ele é do Panteão! Um soldado de Elite! Ele tá botando armadilhas! Monizade! 1 S pedaço de enemy! Pesca! Ele está atrapando! Ele está atrapando! Jornada! Ele está atrapado! Ele é um inferno dekor! No! Ele é um inferno de Eras! Ele está atrapado! Os órgãos de presa em guerra! Vamos lá. 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 Inimigos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Inimigos no escritório. Tchau. 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 Mateus vai. Tchau. 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 Tchau, tchau! Espero que o pior tenha passado. Sai da cruz. Para a cobertura. Para de girar. Sovereiro. Vamos lá. E não levanta. Esses caras do panteão mandaram fogo pesado pra você. O que te parece? Parece progresso. Pelo duto de manutenção, primeiro vocês. Eu dou o impulso. Esse é mais fácil. Toma. Estamos quase lá. Cuidado! Pedra! Peguei. Ser mais pesado do que parece. Valendo. Tomara que tenha o plano B. Mesmo que o plano A subir, mas pela rota alternativa. Vamos de uma vez. Você disse que tinha reforço antes. Quem seria louco o bastante pra se meter numa coisa dessas? Só gente boa. Imagino. Contagem. Contagem. Mesmo que o CR não sabe. Se é mais pesado do que parece. Valeu. Tomara que tenha o plano B. Mesmo que o plano A subir, mas pela rota alternativa. Vamos de uma vez. Você disse que tinha reforço antes. Quem seria louco o bastante para se meter numa coisa dessas? Só a gente voa. Você tem o visual? Contato. Mandando a ver. Você é mais pesado do que parece. Valeu. Tomara que tenha o plano B. Mesmo que o plano A subir, mas pela rota alternativa. Vamos de uma vez. Você disse que tinha reforço antes. Quem seria louco o bastante para se meter numa coisa dessas? Só a gente voa. Imagina. Contato. Estou ferido. Acabem com eles. Já era. Escadas, pessoal. Todo cuidado é pouco aqui. Pode ir, Kings. Cuidado. Cuidado. Tomas. Estamos perdendo gente. Não deu. Por favor. Vamos. 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 Obrigado.